Ó o França aí o maior comprador de castanha que tem, o França aí é o melhor comprador de castanha Bota quente França, bota quente França, tu é o cara França, tem preço e qualidade o França É o maior comprador de castanha que nós temos aqui ó É o França, é o França, ah como é que tu tá comprando França? Tem que ser o preço, diga aí o preço, 2,70 no momento 2,70 no momento, ele realmente tá indo fresquinho Tem, tem, cadê os teus funcionários França? Ele não deixou descartado né, pode ter um reajuste Cadê o namorador? Faltou, faltou o príncipe namorador Tem, quem foi? Barruada faltou Barruada faltou É show papai, tamo junto misturado Bota quente França, é o rei da castanha, o maior comprador de castanha que nós temos Esse França é desenrolado Show papai